Eu escolhi essa terra de histórias e lendas, sutil tradição Viva a nossa cidade que é abençoada, cidade inspiração Suas passas, casarões e palmeiras, histórias nos trazem muita emoção Essa é minha cidade, que tenho orgulho, é minha paixão Tudo bem? Olha eu aqui. Gente, vocês não sabem que coisa que tá esse desafio Melios. Olha, eu gravei dois vlogs pro desafio 1, que é o nosso primeiro desafio, fazer um vlog na cidade. Eu gravei dois, não foram um, foram dois. E o celular, aquela coisa, né? A gente não tem câmera boa. Perdeu os vídeos. Perdeu. Não tá na memória, não tá na nuvem, não sei pra onde foi, não sei, não sei, não sei. Eu sei que hoje vai ter que começar outro vlog. Então, hoje é sabadão e hoje é aqui na cidade de Simão Dias, onde eu tô morando. Como eu falei no vídeo que não foi salvo, eu sou do litoral de São Paulo e estou participando do desafio Melios. Você que não conhece a Melios, a Melios é a maior empresa de cashback do Brasil. Ela te traz o dinheiro de volta. Te traz não, ela te dá o dinheiro de volta. Você entra no site, se cadastra, procura saber as mais de 1.500 lojas que eles têm, parceria. Você compra naquela loja, seja online ou virtual, e aí você já consegue recuperar o seu dinheiro de volta. Pra você gastar novamente. Procura saber lá no site, se inscreve lá. E você que já votou no primeiro vídeo, você já tá concorrendo a um iPhone X. Eu vou contar com o seu voto nesse vídeo de vlog, no desafio 1. Preparado? Vamos comigo que você vai ver coisas que você nunca viu, assim como eu, tá? Então bora lá. Tô brilhando no YouTube. Adorei, Ana Lígia. Essa madrinha. Pena que ela não vai poder ser minha madrinha. Mais uma pessoa especial que vai ser minha madrinha, lógico, se eu ganhar. Dani Noce e Paulo Cuenca. Ai, meu Deus, que sonho. Já pensou ela vindo aqui instrumentar o meu burrito? Não, fala sério. Eu vou adorar. Vambora, então. Cheguei aqui num ponto legal da cidade. Eu vou mostrar pra vocês a estátua do vaqueiro. Como que é a estátua do vaqueiro? Gente, essa estátua aqui, ela é cartão postal aqui na cidade, tá? Ela foi assentada há muitos e muitos anos atrás. Mas na época do prefeito Valadares. Ela foi criada, essa estátua, por Alexandre Barreto Jr. Olha só. É cartão postal da cidade essa estátua do vaqueiro. E agora eles colocaram uma santa ali. Eu vou ali mostrar pra vocês porque essa santa é nova. Esse vaqueiro, ele representa toda a história de Simão Dias aqui do interior. Eu vou mostrar pra vocês a estátua. Que coisa mais linda. Olha só. Essa estátua foi colocada ontem aqui. Essa estátua é a estátua Santana, né? Nossa Senhora Santana, que é a padroeira aqui da cidade. Eu gostei. Achei muito lindo. Um trabalho... Meu, eles estão terminando ainda, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Eles estão terminando. Vão colocar graminhas. Mas tá muito bonito. Show de bola. Parabéns aos criadores dessa obra. Uma de frente pra outra. A gente já tá chegando aqui perto da feira de sábado. E sabe o que que é legal? Que é tanta gente. Que eu jurei pra mim mesma que eu não dirijo mais aqui de sábado. Porque eu consegui acabar com a lateral do carro numa calçada alta devido tanta gente. A quantidade de gente e a calçada era na esquina e era bem elevada. E aí eu fui fazer a curva fechadinha. Saí comendo a lateral do carro toda. E fiquei assim assustada porque foi logo quando a gente comprou o carro. Então, ganhei esse presente aí, né? Estão aqui no comecinho da feira livre. Eu vou mostrar pra vocês tudo que tem aqui de diferente. Tem roupa, tem produto de beleza, fruta, legumes, verdura, coisa de fogão, caderno, lingerie, queijo, biju, bijuteria, biju tapioca que eu disse. Requeijão, requeijão caseiro, manteiga da fazenda, aquela que eu falo sempre no canal. Ah, tem manteiga da fazenda, manteiga da fazenda, queijo. Essa aqui tá quanto? Três por dez. Três por dez, ó. Requeijão. Esse queijo aqui é qual? Queijo com orégano. Queijo com orégano. Aqui é normal, né? Esses biscoitinhos é muito bom. Manteiga da fazenda. Obrigada. Aqui do lado, ó, castanha, passas, amendoim. Também tem requeijão. Olha a mandioca, olha a mandioca. Opa, vamos lá. Vem agora, ó. Vou comer um pedacinho. Vou comer mandioca crua? Você não é nada gostei. Você tem um pedacinho? Sim, come, é. Bom, né, como até assado. Deixa eu ver. Nossa. Mentira, é mentira. Pensei. Pode jogar no Face aí, Luan. Nem da macaxeira. Nem da macaxeira, qualidade pura. Como é que é, Ney? Faz uma parodinha aí. Olha, você leva dois quilos, só vai pagar três. Olha, a qualidade da bichote, já vem nua, se você quiser. Já vem nua. Sem roupa, viu? Tá bonita, hein? Tá bonita pra fazer um bolo de aipim, hein? O que é a diferença, Ney, de puba pra... A diferença desse pra esse? Explica aí, por favor. Esse aqui é feito a bolo pra apodrecer. Apodrecer? O táxi, depois que cenera, vira mais mingau. E umas coisas dobradas. A espremita da massa, o amido, pra fazer tapioca. Pra fazer tapioca. Mingau e tapioca. Mingau e tapioca. Ney, obrigada. Vou deixar. Ervas medicinais, né? Que é o homem da rolha. Essa aqui é... Tem rolha? Colícia, sei lá, como é cortiça. Quanto é? É em seis. Seis. Tem uma na minha mão. Essa não. É o que, moço? Esse aqui é o... Pra que que serve? Esse aqui. É o quê? Pra herpes? É. Olha, gente, até cura isso aqui. Olho de boi é só o nome, né? Que não é olho de boi, não, né? Serve pra fazer chá? Chá. E como é que cura? Ah, esse aqui é o que ele tem neve. Ah, ele tem uma pastinha dentro. Tá certo, então. Obrigada, hein? Ah, eu não acredito mesmo. Por que que você não acredita? Quê? Não vai comer mais carne? Não, não. Por quê? Olha, eu acho que elas vim com o ar e tudo. Gente, a Vitória chegou tem um mês e ela não tinha vindo aqui ainda. Ai, arro demais. Olha a carne bonita, as carnes bonitas. Não é bonita não, não vou comer mais carne não, você é vegana. Olha só as carnes dele, como é bonita. Que carne que é essa? Ponta de algulha. Ponta de algulha. É colchão, esse aqui, duro. Colchão duro? Colchão mole? Patinho? Colchão mole, paleta, colchão duro. Ponta de agulha. Cupim, tem cupim. Cupim, cupim. Contra? Fraldinha? E esse? Cupim também? Ai, que delícia. Tá quanto quilo? 18 metros. Olha que esse cupim vai ser o almoço de amanhã. A gente vendia licor aqui, nós vendemos licor mó tempão e ele foi várias vezes cobaia, né? Tomou vários licores e comprou quase o estoque todo de licor. Gente, agora é o seguinte. Dani, Dani Noce e Paulo Cueca. Isso aqui é pra vocês, ó. Olha o tamanho dessa colher de pau, cara. Olha isso. Dá na cabeça aqui rapidinho. Ó, Dani, quando o Paulo fizer coisa errada na cozinha, tu dá na cabeça dele com isso aqui, ó. Tá? Aqui tem muita colher de pau. É pra cima. É pra cima? É pra cima. Eu quero uma dessa pra fazer minhas receitas no canal. E quero ver quem vai lá reclamar que eu tô usando colher de pau no canal. Tá, mãe. Essa é minha cidade, que tenho orgulho, é minha paixão. Tudo é mais que poesia, quando se olha a razão. Moramos o seu dia a dia, vivemos você, minha Simão. Calô, danada. Estou na barraquinha aqui de uma amiga minha que é seguidora. Ela é seguidora do canal. Ela me conheceu depois que eu vim morar aqui. Ela faz todas as minhas receitas e vende aqui na feira. Então a gente vai lá na barraca da Andressa. Bora lá. Cheguei. Tudo bem? O que faz? Oi, oi. Gente, essa aqui é a Andressa. Ela vende aqui na feira, né? Olha só os bolos. Pode ou não? Olha só as rosê. Não mente. Com quem você aprendeu? Fala aí. Tô dando a presa. Tá cheiroso, hein? Tá cheiroso. Gente, ela me segue desde quando eu vim morar aqui, né? E ela fez aula comigo presencial. E agora ela pratica o que ela aprendeu na aula presencial. Que ela já sabia e ela mudou. O que você tem aqui também? Foi? Você gostou do livro? Não sei. Ela ganhou o livro. Que a gente tem umas 60 minhas nesse livro. E eu fiz uma notificatória pra todas as minhas alunas. Eu acho que ela ficou muito ruim. Eu tenho. Você ficou muito desesperada. Eu fiz logo. Fiz logo, né? Bota na Cris. Bota na Cris, hein? Hashtag bota na Cris. Agora a gente vai se refrescar. Repor as energias, né, vida? Porque a noite tem mais. Tem o cangaço drinks à noite. Então a gente vai tomar um coco bem geladinho. Vocês não tem ideia. Lá em Santos a gente pagava 7 reais em um coco. E aqui vocês vão ver quanto custa um coco geladinho. Chegamos na barraca do coco. Esse nosso amigo, todo dia a gente vem tomar coco aqui, né? Fala pra eles quanto que é o seu coco gelado. É 1,50. 1,50, gente. Fala sério, eu pagava 7 reais na praia. Eu quero um bem gelado. Como é que é? Tem que passar ruim. Você é ruim. Tenho várias testemunhas aqui, se você quiser. Tem que passar. Vem. Fibra de coco? Fibra de coco, diretamente da Paraíba aqui, moça. Olha só, gente. A rede feita com fibra de coco. Aqui tem 4, moça, a porta dos corações, a parte do lado da boca, se envejando o galo se amando aqui, ó. A pé dos 1,50, aquele pode estar aqui, que eu venho e garanto. Você que faz? É você que faz? Todos nós que faz aqui. Toda feita manual, moça. E quanto é que custa essa rede? Rapaz, custa 40, mas faz até 30 nela. Olha, 30 reais, gente. É um trabalho bonito, hein? Deixa eu ver. Fibra de coco. Fibra de coco. Que legal. Conhecida como rei do tirica, porque nem rasga e nem estica. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns. Feita de fibra de coco. Eu escolhi essa terra de histórias e lendas, sutil tradição. Viva a nossa cidade, que é abençoada, a cidade de inspiração. Suas passas, casarões e palmeiras, histórias nos trazem muita emoção. Essa é a minha cidade, que é a minha paixão. Depois de um dia de calor, agora nosso fim de tarde, que na verdade já são seis e meia mais ou menos, é escuro. Começa a vida noturna em Simão Dias. É muito pacata, mas nós vamos hoje conhecer o cangaço drinks. Vamos lá, que eu tenho muita coisa pra te contar. Então, esse é o cangaço drinks e petiscos aqui em Simão Dias. Você quando vier passear na cidade, lógico, a gente sempre faz pesquisa de hotel, aonde vai ficar e aonde vai comer, né? Então eu convido você a vir conhecer aqui. É um ambiente aconchegante, música ambiente, tem vários petiscos super gostosos. Drinks, são mais de 30 tipos de drinks diferentes, incluindo o drink que faz muito sucesso aqui, que é o drink flamejante. Ele sai fogo mesmo e é muito gostoso. E hoje, especial de comida mexicana. Qual que é a ideia de trazer o cangaço pra dentro de Simão Dias? O cangaço, ele foi inaugurado já 1º de agosto desse ano. A gente junto resolveu montar o cangaço drinks. Ele é bem nordestino, é um lugar bem rústico, vamos dizer assim. A gente uniu o útil ao agradável, nós fizemos tudo reciclado. Metemos a mão na massa mesmo, a gente que fez tudo. Alguns bancos de pallet, balcão, lavabo, foi tudo feito com as nossas próprias mãos. Então, eu vou deixar o meu convite aberto pra quando você vier conhecer Simão Dias, conheça o cangaço drinks. Bora lá comigo que eu vou apresentar um prato super especial, típico mexicano. Boa noite, marido. Gente, primeira vez que eu vou ser cliente neste lugar. Olha, hoje é pra comer mexicano, né? Sim. Então, assim, logo de cara eu vou querer um burrito de frango. Um burrito de frango. E pra beber, uma tequila frozen. Eu quero uma tequila frozen de frutas vermelhas e um burrito de frango. Isso merece ser filmado. Olha só, uma frozen de frutas vermelhas, que tá aqui maravilhosa. Aí os acompanhamentos do burrito. Um burrito de frango feito com uma tortilha de trigo. Aqui é um sour cream, é um creme azedo, porque ele contém limão e cream cheese. A guacamole, que é feita de abacate. Essa daqui é o pico de galo, que é um vinagretezinho apimentadinho. Uma geleinha de pimenta, que é maravilhosa. Vou cortar aqui pra vocês verem que delícia. Não sei nem por onde começar aqui, gente. Olha isso aqui. O gostoso disso aqui é comer com água com amore. Depois de um burrito maravilhoso, agora vem a sobremesa, né gente? Tem que ter. Acompanha aí pra você ver que delícia. Então olha só que delícia. É um delicioso sorvete, né? Vem uma bola de sorvete acompanhado de um burrito de banana com doce de leite. Gente, o segredo desse burrito aqui, eu vou contar. A banana, ela é caramelizada e depois flambada no conhaque. Olha isso. Cuidado que tá quente, tá? Moramos no seu dia a dia Vivemos você, minha Simão Simão, Simão Dias